Vídeo de hoje, eu cansei do meu Jetta sem teto solar, então tô aqui com meus parceiros do Guia das Coisas e a gente vai transformar o Jetta em um Jetta com teto solar panorâmico, cabuloso, cristalino. Cê é louco, modelo 2022. 2022. Topa pra caramba, velho. É bom, já faz dois e um. Cê vai pegar aquela estrada, cê põe uma sunga, passa um protetor e já toma um sol. Vamos lá. Ó, então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer um teto solar pra começar, né? Porque esse modelo aqui... Mas dos modelos novos, né? É, vai fazer o panorâmico que vem aqui em tudo. A gente tem que vir aqui dentro, a gente vai cortar o forro pra ver a parte elétrica do carro. Tiramos o forro aqui com a minha faca do Tiringa. Ó, cê pode ver que ele tá meio azul. Foi um vídeo que eu fiz pro Facebook, inclusive tá saindo vídeo lá todos os dias. Vídeos exclusivos. E eu cansei aqui dessa cor, não ficou muito bom, então a gente vai fazer logo o tetão solar aqui. E agora, bom, cê já conseguem visualizar a parte elétrica aqui. É, tinha que tirar a faca. Vamos ver se tem... Caraca, a faca é afiada, hein, velho? É, isso aí tem que tomar cuidado, essa é a faca do Tiringa original. Ah, cê vai tirar o forro também. Cara, tem mais coisa pra cima. Tá cheio de copinha aqui, essa porra. Ah, achava que era só... Tem mais coisa pra cima, velho. Ah, é um isopor. É um papelão? É um papelor. Ah, tem mais. Pera aí. A faca do Tiringa tá poderosa, hein? Ó lá. Ó, caraca, é um cabo flat, velho. Aí, ó, já dá pra vender uma peça. É, ó. Quem quiser comprar aqui, pouco, pouco uso. Então fechou. Agora a gente já sabe como é que é aqui o forro. Podemos começar nossos trabalhos. Vamos cortar, fazer o nosso teto solar. Bora. A gente vai marcar com uma fitinha crepe aqui, ó. Segura aí, fitinha. Segura aí, pra ficar preciso. Preciso. Então a gente vai encerrar aqui rente a coluna, né? Pode ser? Pode ser? Tem cuidado com o pé. Não, eu acho que tem que puxar um pouco, por causa que a coluna tá soldada aqui, ó. É, boa. Então puxa um pouco mais pra dentro. Fechou? Fechou. Tá nas medidas oficiais, sabe? É, tá no padrão do Inmetro. Padrão do Inmetro. Cadê a Makita? Que não falta aqui é ferramenta pra gente abrir isso aqui. Isso aqui, galera, basicamente é uma esmerilhadeira, ó. Disquinho bem fininho. A gente vai só dar o começo aqui que a gente vai entrar com uma coisa um pouquinho maior. Uma coisa um pouquinho mais legal. Um pouquinho mais legal. Vamos ver por baixo. Ah, não dá pra ver por baixo. Não dá pra ver por causa do papelão. Calma, eu vou resolver. Tá saindo uma fumacinha aqui. Tá funcionando. É, então esse é o problema. Esse é o problema. Por quê? Porque esse aqui pega fogo. Ah, é? Já tem o extintor e a mangueira posto. É, troca pra essa. Essa aqui não faz sua agulha. Ah. Vai. Vai. Vamos ver se esse negócio é fácil. Ensinar que quando você for fazer com o seu carro, você precisa fazer já os quatro lados. Porque esse aqui sai faísca. Aí depois a gente vem com outro que não faz faísca. É pit stop, troca o ferramento. Pera aí. Vai pegar o puta que pariu. Pera aí. Não, não. Não, não vou ficar. Tem que amarrar talvez. Ó, aqui é multiuso. Já pega o forro tingido. Eu seguro o pariu. Por que você não enviou? Nossa, o que foi isso? A coluna. Tem uma coluna aqui no meio. É, por isso eu tenho que cortar de pé. Mas cuidado aqui. Sai uma faísca chante aí. Pera aí. Já deixa o extintor no jeito ali. E aqui, ó. Vai de pé. Porque aqui tem uma coluna bem aqui. E esse canal é patrocinado pela Bang Energy Drink. Nosso patrocinador oficial aqui de todos esses vídeos. Que faz esse energético maravilhoso. Esse aqui é o Lemon Drop. Além de não ter calorias, não ter carboidratos, não ter açúcares, não ter corante artificial. E vocês aqui do canal tem 10% de desconto em todos os produtos da Bang. Conhece o meu código que está aparecendo na tela. Para você adquirir esse energético maravilhoso. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. Bora fazer esse tetão nervoso. A gente vai ter que tirar o forro por dentro. Tirar tudo. Porque o nosso medo é pegar fogo nesse isopor. A gente não está podendo usar a maquita. Tirando, a gente segue com a maquita e já finaliza tudo. Coisa disso. Quantos milímetros, velho? Nossa. A gente fez os cálculos meio errados. A gente achou que era o 2009, mas é o 2010. É, aí muda, entendeu? Aí aqui, ó. Mudou um milímetro os nossos cálculos. Um milímetro. Acabou. Sou eu aqui, cingarinho. Aí, ó. Se jogar um pouquinho para o lado, ela já passa direto. Tá, mas vamos tirar isso aqui já. Vamos tirar. Já está aqui. Vai. Todo mundo naquele momento satisfatório. É. Caraca, velho. Aí. Ah, encontramos o caminho difícil. Nossa, está saindo uns cupim aqui. É que aí vai tirar o puta que pariu da volta novo. É que se foda. Puta que pariu. Puta que pariu que vai para o puta que pariu. Como vocês podem ver, qualidade e precisão é o nosso forte. Agora não tem problema. Agora vai. Tá. Tá. Então, aí agora você pode escolher o que você quer performance, que a gente coloca um aerofoil aqui, ó, para dar mais downgrid aqui no... Aí, ó, aí agora ele gruda mais no chão, entendeu? A gente coloca um ferro aqui agora, né? Bem aqui assim, ó, segurando. Cara, mas não é por nada não, mas ficou legal. Tá mais torque. Olha isso. Nossa, é outro carro. Vamos tirar essa tampa aqui, velho, sem maldade. Olha aí, pô. Baroni, sai daí de dentro. O bagulho chapaia tudo aqui com as caídas aqui de cima. Ah, moleque, ó lá. Caraca. Tira com a luva agora, muito cuidado para não cortar a mão. A gente corta com o nylon que é melhor. Celo. Vamos pegar a estrada com ele agora. Olha isso. Aproveitar que hoje está um dia bonito. Cê tá... Se não gostar aqui. Se não gostar, mano. Cê, ó, cê nunca vai achar nenhum carro com o teto solar com tão transparência. Tão cristalino. Tão cristalino, velho. E, ó, se você contratar a gente aqui e não gostar, tem 15 dias de garantia, a gente coloca de volta, tá? Nada que miojo e esse cor-cola não resolve. É, nada que miojo... Caraca. Ó, pega aí a marcação, ó. Nossa senhora, olha isso. Que luminosidade. Fala aí, pra gravar stories é o melhor de explicar. Nossa, aqui cê vai gravar stories, ó, com aquela luz maravilhosa. Esse aqui é bom pra você gravar videoclipe e tal, colocar umas mulheres aqui saindo pra fora, tem bastante espaço, uma luz maravilhosa. A gente vai dar um rolê agora. Quem quiser alugar aqui esse Jetta pra gravar o seu videoclipe aí, GR6, condicila, só chamar aí, e-mail comercial aqui embaixo, só mandar que a gente empresta pra vocês aqui o jetão mais sinistro do Brasil. Bom, agora vamos estrear, né, o teto solar do Poçante. Vamos dar um rolê, tomar um sol dirigindo, né? Quem sabe a gente não passe num lava rápido também, coloca uma sunga, óculos de natação, bora? Partiu, partiu, vamos aí. Falei isso aí que é bom pra gravar clip de fã. Tá louco, aqui. Vai passar no lava, ó, solzinho, né, cara? Solzinho na cara. O pior é que tá mó arejado, mano, agora. Tá gostoso aí. Nossa, ó, sério mesmo. Os meus vizinhos devem achar que eu sou doente, né? Ah, deve não, Bobo. Aí, rapaziada, ó lá, ó, já tomou um solzão aqui. Cê é louco. Como é que tá o vizinho aí de cima, Renan? Nossa, aqui, ó, bonitão. Vários cachorros. Opa, firmeza? Os caras, não. O que é que eu sou doente que tá fazendo? Pô, agora tá bom pra dirigir, hein? É, vou. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de conferir o canal dos nossos parceiros Guia das Coisas, sempre fortalecendo aqui com esses vídeos cabulosos. Coloca aqui se vocês querem que a gente vá num lava rápido com esse carro. Se vocês querem que a gente transforme ele num carro conversível, parece que a coluna ali, o negócio é pesado, a gente não veio com as ferramentas pra transformar ele em conversível hoje, mas se vocês quiserem, a gente dá continuidade, faz aqui, ó, tira o vidro, tira tudo, deixa o bichão 100% conversível. E é isso, tamo, até a próxima, valeu, fui! E é isso, tamo, até a próxima, valeu, fui!